Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, já iniciamos agora o processo de, o projeto né, da suspensão aí do Lanterna Verde, já estou montando as rodas aqui, vou deixar no lugar e vou levar lá pro Mendels, pra mostrar pra ele onde eu quero a carroceria, tá? Eu quero andar aqui galera, mais ou menos aqui assim ó, mentira, vamos ver ele aqui ó, metade da tampa, metade da roda pensou galera, você tá duro? Eu vou ver se eu consigo falar pra ele né, pra ele andar, baixar mais ou menos até aqui ó, no começo do goma aí, vamos ver se vai dar certo né? E aí, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vai vir legal, terminando de montar aí, tamo tirando aqui na loja, tava aqui com o macaquinho aqui me sacrificando, aí eu tinha que já chegar com o bruto, tamanho do macaco, começar a desmontar a frente do lado de cá e vou descer lá com ele lá. Então fica ligadinho aí, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, o passo a passo, lá no Mendels, o que que ele vai fazer, ele vai explicar pra vocês aí o que que ele vai fazer nesse carro, pra deixar nessa altura que a gente gosta de andar, demorou? Então é nóis e acompanha o vídeo, tamo junto. Projeto do Lanterna Verde finalizado, certo? O que que vocês acharam? Cê tá doido família? Nessa altura não dá né mano, logo nós que é amante de carro baixo, vim com o carro nessa altura aqui ó, nossa pessoal, olha a diferença aqui ó, dá quase um palmo, dá uns 4 dedos abertos, pra chegar aqui ó, onde eu quero no começo da borda, tem coisa hein, olha o tanto que vai baixar. Mas é isso mano, é o tanto que tem que ser feito né, traseira também, se liga na altura, mesma coisa, muita coisa né, vamos ver, chegar aqui também, mesmo esquema, tem que vir baixinho né família, pra vir da hora. Chegamos aqui, vamos deixar o bebezão, estamos aqui ó, na Mendels, amortecedor, lembrando vocês aí que são eles que mexem aí no nosso carro também né, a gente faz as vezes podrida a camerade, e pros caras aí, e aí Ricardo? Bora, vamos fazer arte? Bora, vamos fazer arte lá no Manteiga Verde, pra começar a semana com o pé direito né, é né, da hora. Deixa eu te perguntar, o que que vai ser feito lá, fala pra galera aí. A gente vai cortar a aba do agregado né, que esses caras tem que cortar quando baixa bastante igual o seu, que a bandeja pega, fazer ponta de eixo, recorte da aba da longarina, e aquela fixa mansa né. É, trampo né mano, parece que é simples, mas... Rebatimento de paralama também. É verdade, isso que eu queria dar uma dica pra galera, porque tem gente que quer fazer essas paradas em casa né mano, rebate de paralama, mas é a maior resposta né. E a gente tem um sopradorzinho, tem um macetezinho pra poder fazer né, se não o paralama fica tudo enrugado. Fica tudo enrugado né. Quantos dias de trampo mais ou menos? Ah, acho que até quarta-feira tá pronto né. Tá pronto né, então o pé na estrada já vai dar pra ir? Ah, certeza, vamos que vamos. E tem que pôr um calcinho na mecânica lá também. Ah, é verdade, no coxinho lá. No coxinho né. Embaixo é. Esses carros é a mil né, o mil ele é bem mais alto que os APzinho né, então o semi-eixo trabalha bem forçado lá, a gente vai pôr um calcinho pra levantar um pouquinho, vamos ver se for o suficiente, beleza, senão vai ter que subir o câmbio também. Entendi. E aí rapaziada, a saga do Lanterna Verde começou, já tiramos os telescópios aqui da dianteira, certo? Já tá desmontado. Na traseira ali também, já arrancamos a manga traseira, que a gente vai fazer ponta de eixo na traseira nesse carro, então a gente já vai começar, a gente vai fazer um fixão de suspensão fixa né, vou mostrar aqui pra vocês aqui também, o que a gente costuma fazer aqui tá, a gente vai fazer um recortezinho aqui somente na aba da longarina tá, esses carros aqui quando vão andar na altura aí que a gente vai deixar aqui, já tem que fazer um recortezinho na aba aqui, senão o semi-eixo ele acaba pegando ali ó. Olha quem tá pronto mano, você tá maluco filho? Bebezinho aí, já deixou pronto mano, você é louco, é muito honrado, satisfação mano, que da hora hein mano, ficou da hora, gostei. Meia alturinha. É a altura que mais gosta né. Com o tempo cede, com o tempo dá pra cortar mais. Sim, não, mas pra mim já tá bom assim, ficou da hora. Não, mais baixo fica melhor. Da hora, da hora. Vamos aqui na, levando o carro pra fazer o offset das rodas. Vocês viram aí o que o Ricardo falou né, ele falou que precisava fazer o offset das rodas dianteiras, pra ela ir um pouquinho mais pra dentro tá. E a gente tá levando aqui, um cara que é especializado em fazer o offset das rodas, e vamos tirar aí 4mm de cada roda. Então, 4mm já vai jogar a roda mais pra dentro, então vou conseguir ter mais, conseguir esterçar mais. Aí galera, já estamos aqui ó, fazendo offset das orbital, só roda dianteira. O Luizinho que tá fazendo pra gente aí ó. Vai tirar quantos milímetros, Luizinho? Fala pra galera. Vai tirar uns 5mm né, pra ficar ainda com o espaço lá dentro e a roda não ficar prata né. Olha isso aqui mano, deixa nos comentários aí se vocês gostaram da altura, eu falei que era essa altura que eu queria. Ainda vai ser demais, o Ricardo falou, certo? De lei né? Pra mim tá excelente, 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 excelente. Mano, outro carro família, mudou o carro, lanterna verde aí é outro carro. Agora vou dar aquele talento de polimento, fazer o trampinho e vamos que vamos.